Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Lu e vou conversar com você um pouquinho a respeito de um poema de Carlos Drummond de Andrade intitulado Dissolução. Um poema que compõe o livro Clarenigma, publicado em 1951 pelo autor, o maior poeta brasileiro do século 20, Carlos Drummond de Andrade. Vamos primeiro aqui à leitura do texto, depois a gente falar algumas coisinhas a respeito dele. Então vamos aqui primeiro ao texto Dissolução. Escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar aceito a noite, e com ela aceito que brote uma ordem ou outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo, habito alguma. E nem destaco minha pele na confluente escuridão, um fim unânime. Concentra-se e pousa no ar, hesitando. E aquele agressivo espírito que o dia carreia consigo já não oprime. Assim, a paz destroçada. Vai durar mil anos ou extinguir-se na corto galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação, falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra? No mundo, perene trânsito, calamos-nos. E sem alma, corpo és suave. Bom, vamos partir aqui do título, né? Dissolução. Dissolução remete aí a uma ideia de decomposição de um organismo, né? É dissolver algo. Nesse texto, fica evidente que o eu lírico aí é que vai ser o alvo, né? Dessa dissolução. Então, a gente percebe que é um eu lírico que está contemplando muito melancolicamente a sua própria existência. E ele começa dizendo, justamente, escurece. O anoitecer, né? Porque esse escurecer aí é da noite. O anoitecer vai trazer um certo espírito de resignação, indica o desencanto, né? Ou então, até mesmo a falta de perspectiva em relação ao mundo real no qual está inserido esse eu lírico. E aí, justamente por causa desse desencanto, dessa falta de perspectiva, é que ele diz, escurece e não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Ora, a lâmpada seria a luz. Então, como é que você evita o escurecimento? Você acende a luz. E ele não quer nem a luz acender. Ele fala, não me seduz. Então, ele não se sente seduzido a evitar essa escuridão. Então, ele aceita a escuridão do tempo. E por que ele aceita essa escuridão? Ele explica, pois, que aprove ao dia, fingar, aceita a noite. Então, como deu prazer, né? Pro dia terminar e chegar depois dele à noite, ele vai aceitar esse escurecimento. Ele vai aceitar essa noite. Quer dizer, é justamente a aceitação de um tempo em que ele se apresenta sem, como eu já falei, nenhuma perspectiva em relação à realidade que o circunda. Então, ele aceita a noite. A noite não causa no eu lírico nenhum tipo de reação. Eu vou aceitar, vou ficar quieto. Não vou acender a luz. Então, você percebe que há uma certa afirmação de submissão desse eu lírico à escuridão. E aí, ele diz pra gente. E com ela, com ela quem? A noite. E com ela, aceito que brote uma outra ordem de seres e coisas não figuradas. Bom, vamos pensar. Se anoiteceu, escureceu. E se escureceu, se eu não tenho luz, as coisas não são figuradas. Elas perdem a nitidez. Elas estão embaralhadas no meio da escuridão. Então, essas coisas não figuradas são os elementos que perdem a sua materialidade por causa da escuridão. Também posso pensar nessas coisas não figuradas, de uma maneira mais metafórica, como a ideia de que ele não está interessado aí mais com a relação de grandes e profundos pensamentos. Daí ele cruzar os braços. braços cruzados. Ora, o que significam os braços cruzados? Eu não vou fazer nada. Eu vou cruzar os braços assim. Lembra quando você era criança que a mamãe falava assim? Vai fazer não sei o que. Aí, não vou, não vou, não vou. E não ia. Então, é isso aí. Aí é que você tem esses braços cruzados. Quer dizer, agora, os braços cruzados podem também indicar a imobilidade voluntária ou não. Parece mais essa imobilidade voluntária, porque ele disse anteriormente, não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Então, eu não vou acender a luz. Então, ele cruza os braços. A gente tem essa imobilidade, essa resignação diante de uma ação que pudesse, por exemplo, ultrapassar a noite ou superar a escuridão. Ele não quer superar a escuridão. Ele não quer alcançar a luz. A gente pode pensar dessa forma. Daí o desencanto e a imobilidade representada pelos braços cruzados. Por que que ele aceita a noite e não quer mais alcançar a luz? Aí vem a terceira estrofe. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Então, tudo se esvaziou. Tudo o que ele amava agora é vazio. Se a gente pensar no histórico da poesia do Drummond, a gente sabe muito bem que a poesia do Drummond, dos livros Sentimento do Mundo, Rosa do Povo, são poesias de trabalho, de engajamento social, político. O Sentimento do Mundo, o Drummond foca no Sentimento do Mundo, principalmente os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial e os efeitos desses primeiros anos. Já na Rosa do Povo, são os últimos anos da Segunda Guerra. Então, são obras do Drummond de empenho muito político, muito social. Poesia de engajamento mesmo. E aqui ele diz o quê? Vazio de quanto amávamos. Ele vai abandonar essa poesia revolucionária, que para ele, essa poesia se tornou o nada. Quer dizer, tudo se esvaziou. Povoações surgem do vácuo. O vácuo é o vazio. E o que surge desse vazio? Povoação. Quer dizer, é a povoação dentro de um vazio. Então, como é que eu vou fazer uma poesia de engajamento se tudo é vazio a partir de agora? E aí ele pergunta, né? Habito alguma? Habito alguma o quê? Povoação. E aí você tem uma dúvida. No livro Clarenigma, a gente percebe que há uma frequência de enigmas. Então, a gente percebe que há uma ideia aí no título, né? De que há uma clareza de que a vida é cheia de enigmas. Ele tem ele tem clareza disso, né? Que o mundo é cheio de questionamentos. E aqui eu já tenho uma. Eu habito alguma dessas povoações? Se essas povoações surgem do vácuo, essas povoações são muito bem imaginárias, né? E pelo desenvolvendo o texto, ele também não habita nenhuma dessas povoações. E aí ele diz, e nem destaco minha pele da confluente escuridão. É a mesma ideia que a gente lançou anteriormente. Se tá tudo escuro, eu tenho uma ausência de forma, né? Na escuridão não se vê a forma. Então, ele não vai ver a pele dele nessa confluente escuridão. Então, ele não se vê por causa da escuridão, né? Um fim unânime consenta-se e pousa no ar, hesitando. De novo, hesitando. Mais uma vez, a dúvida. O enigma. Tá certo? E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Olha, esse agressivo espírito é uma referência aos trabalhos do Drummond de engajamento, né? De lutar contra alguma coisa que lhe fosse insatisfatória. Aqui ele não vai lutar contra a escuridão porque ele não quer. Ele aceitou essa escuridão. Ele cruzou os braços. Então, parece que ele tá cansado, né? De lutar contra a escuridão. Então, ele desistiu. É bem essa ideia do livro Clarenigma, né? Parece que o Drummond se desencantou em discutir sociedade, política, economia, né? Se desencantou com essa atividade de um homem social e que tem, pelo dom da palavra, a possibilidade de questionar o mundo em que vivemos. Então, parece que ele desistiu, né? Tá aqui, ó. Aquele espírito agressivo, né? Ele foi embora. Ele desapareceu. Aquele agressivo espírito foi embora. Já não oprime, né? Assim, a paz destroçada. Então, a luta foi em vão. Tudo que eu fiz resultou em nada. Vai durar mil anos ou extinguir-se na Cordugala? A Cordugala é no dia seguinte. Então, essa sensação que eu tenho de paz destroçada, ela vai durar quanto tempo? E, de novo, um questionamento. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Bom, e aí, ele se refere à rosa. A rosa, na poesia do Drummond, normalmente é vinculada à rosa ou à flor, né? Vamos ampliar. A flor, tanto que você tem na rosa do povo, a referência rosa. No poema, a flor e a náusea, referência à flor. Inclusive, na flor e a náusea, a flor é feia, né? Mas ela é uma flor que luta, que rompe o asfalto, ilude a polícia. Então, a gente pode dizer que a rosa, a flor, são metáforas na poesia do Drummond, muito frequentemente vinculadas à ideia da própria poesia do Drummond, né? Então, aqui, a rosa é definitiva, ainda que pobre. Quer dizer, ele está admitindo a permanência da sua poesia, né? Esta poesia, mesmo que não tenha aquele viés tão social como havia anteriormente. Por isso, a pobreza. Mas é uma rosa definitiva. Agora, quando eu tenho um autor que se refere a um texto dele, isso a gente chama de intratextualidade. Então, aqui, esta rosa, que é definitiva, ele está vinculado, ele está vinculado, evidentemente, ao livro A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Então, é o Drummond retomando um texto dele mesmo. Isso a gente chama de intratextualidade. E aí, ele termina dizendo, imaginação falsa de mente, né? Então, a imaginação é uma louca falsa. Então, ela não é falsa. Já te desprezo. Então, ele está desprezando a imaginação. E tu, palavra. E tu, vírgula, palavra. Então, essa vírgula indica um zeugma, né? A omissão de um verbo que ele usou anteriormente. Então, ele vai desprezar a palavra também. Então, note que agora eu tenho a palavra falando sobre a própria palavra. E esse recurso a gente chama de metalinguagem, tá? Então, processo metalinguístico aqui. No mundo perene, trânsito, calamos. Então, no mundo em que há movimento perene, nós estamos calados. Então, no mundo em movimento, né? Ele se cala ou ele cruza os braços. Repara que ele está retomando a ideia que ele lançou anteriormente, né? E sem alma, corpo, é suave. Então, é muito interessante. Vamos associar ao título de solução, né? Nesse final, um corpo sem alma é um corpo que se dissolve, né? Então, o eu lírico, ele se dissolve nessa bruma que acaba o envolvendo, né? Reparem que ele, até certo ponto, enfatiza o corpo, né? E sem alma, corpo é suave. Então, você tem essa suavidade do corpo, mas sem alma, um corpo sem alma. Também você pode pensar num corpo calado, né? Um corpo sem palavras. E aí, eu poderia associar esse corpo à ideia da própria poesia. Quer dizer, é uma poesia calada, né? Uma poesia calada em que sentido? No sentido, de novo, daquela poesia de engajamento social que deu lugar agora a uma poesia que cala a alma do eu lírico, né? Ou a gente pode até ampliar aqui nesse caso, porque vai ser sempre o... É esse processo que a gente tem no livro Clarenigma, cala a alma do poeta, cala a alma do Drummond, né? É um desencanto, né? Um desencanto daquele... Em relação àquele pressuposto, né? Muito utópico de que a poesia poderia mudar alguma coisa. Drummond mesmo diz isso. Ele fala a uma entrevista em que ele diz que a poesia por si só não vai mudar a estrutura social, né? Então, você nota que há um desencanto em relação à poesia não poder mudar, né? O... A questão social. Agora, é lógico, né? A gente pode pensar o seguinte. A poesia pode não mudar a sociedade, mas certamente a poesia vai fazer você refletir sobre muitas coisas. E é a partir dessa reflexão que você começa a agir, tá bom? Espero ter te ajudado, né? E a gente se encontra numa próxima vez. Não esquece de dar uma curtidinha aí no vídeo, por favor, tá bom? E siga aí que eu vou continuar colocando poemas de Carlos Drummond de Andrade nessa nova fase do canal, tá bom? Então, fique bem, se cuide e a gente se encontra em breve. Até mais. Tchau, tchau.